Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a postura do governo no combate ao novo coronavírus e a pauta do Congresso. Eu converso com a senadora Simone Tebbit do MDB do Mato Grosso do Sul e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senadora, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os ouvintes da TV Gazeta. É um prazer poder estar falando com vocês, apesar do momento difícil em que estamos atravessando. É, e vamos falar exatamente sobre esse momento difícil, que tem um acréscimo aqui no Brasil, que é essa situação meio de conflito político que nós temos. São os embates entre o presidente e os governadores, as disputas com o Congresso, toda essa polêmica, inclusive, em relação à flexibilização do isolamento social, aglomerações e a posição mais recente do presidente nas manifestações de domingo, em que ele estava junto de pessoas que defendiam as cinco. Eu queria saber como é que a senhora vê toda essa situação num momento tão importante em que haja união para combate à pandemia, que é a prioridade, não é? Sem dúvida. É óbvio que não contribui, né, Denise? Esse é um momento de união, de equilíbrio, de todos termos um senso comum de que a pauta é única, que nós temos que dividir as discussões e divergências políticas, partidárias, ideológicas, deixar temporariamente isso de lado, para unirmos forças contra o inimigo comum, que é invisível, que é desconhecido e por isso mesmo perigoso, que é o coronavírus. Eu tenho visto, se é que a gente pode tirar alguma lição positiva disso, pelo menos eu tenho visto pela primeira vez na história do Senado, nesses seis anos que estou lá, uma unidade dentro do Senado Federal. Nós estamos no esforço, oposição e situação, eu mesmo, senadora independente de centro, eu tenho visto uma boa vontade por parte de todos os parlamentares no intuito de ajudar o governo naquilo que é considerado prioritário. Tanto é verdade que o governo tem editado inúmeras medidas provisórias que são necessárias, que são urgentes, que são relevantes e a todo momento nós estamos, o Congresso Nacional, discutindo, articulando, obviamente que num processo democrático, tirando os excessos, mas devolvendo ao presidente da República as medidas provisórias aprovadas. Lamentável, obviamente, o episódio que aconteceu recente, não pelo que foi dito pelo presidente da República, mas pela fotografia. naquele momento, em cima de um carro, no momento delicado em que o país vive, com faixas a favor do AI-5, com faixas a favor de intervenção militar, repito, não repetida pelo presidente da República, mas por alguns apoiadores, essa fotografia nesse momento não contribui. Mas isso é passado, eu prefiro ficar com a imagem do dia seguinte do presidente da República que disse que liberdade e democracia acima de tudo. Então, esquecido e virado essa página temporariamente, vamos ao trabalho. Agora, senadora, sempre fica uma certa ideia, até colocada muito em falas do presidente, de que o Congresso não estaria colaborando com a pauta do governo. Se toca sempre naquela questão do fundo partidário, fundo eleitoral, que não houve grandes modificações em relação a isso, teve outras pautas em que houve uma divergência também, e até no programa de ajuda para os estados e municípios. Como é que a senhora vê essa avaliação que ainda parte da população faz do Senado, do Congresso em geral? Esse, a meu ver, é o grande problema de uma democracia. A democracia, o que ela tem de bom é o direito de todos pensarem o que quiser, é a liberdade de dizer, de se expressar. Mas, obviamente, que isso torna, todo o governo e toda a democracia, torna o sistema político frágil, a ponto, muitas vezes, de sermos incompreendidos. Eu dou um ou dois exemplos para dizer da importância do Congresso Nacional e da injustiça que se faz em relação a nós. A reforma da Previdência, que nós aprovamos do governo federal, que iria, por exemplo, acabar com uma série de garantias do BPC e do trabalhador da zona rural. Não fosse o Congresso Nacional, depois reconhecido pelo próprio governo, que havia se excedido na reforma da Previdência, nós teríamos aí uma população mais vulnerável, toda prejudicada com a reforma. Agora, recentemente, por exemplo, esse projeto do voucher, do Corona Voucher, o governo disse no primeiro momento, eu só posso ajudar com 200 reais e um grupo muito específico de trabalhadores que estão desempregados ou na informalidade. O que fez o Congresso Nacional num jogo democrático saudável? Presidente, secretário, ministro da Fazenda, Paulo Guedes, isso é muito pouco. Queremos um salário mínimo para essas pessoas. O governo, na sua contraproposta, isso é impossível. Vamos ficar em 500. Quando o Congresso falou, então, tá bom, 500 reais, o governo fez a conta e verificou que tinha uma sobra e apostou e falou, não, vamos colocar 600 reais na mão dos trabalhadores que perderam o emprego, trabalhadores informais, Bolsa Família e uma série de categorias que trabalham como autônomo. Isso é do jogo democrático. Mas olha que coisa boa, não fosse o Congresso Nacional, hoje, se 50 milhões, 50 milhões de pessoas se multiplicar por mais uma única pessoa na família, será metade da população brasileira, estaria recebendo 200 reais e não 600 reais por mês nesses próximos meses de pandemia. Agora, a senhora, particularmente, o que pensa a respeito de fundo partidário, fundo eleitoral e também todas as despesas relacionadas à máquina política do país? Que é uma reivindicação que a população tem de redução de gastos, de excesso de despesas de funcionários. Há possibilidade de cortes maiores agora? Não se preocupe, a população que está nos assistindo vai chegar a hora. Nós estamos votando projetos, tem 13 medidas provisórias, 13, que juntas abrem um crédito extraordinário, mais dinheiro para ajudar empresas garantindo os seus empregos, trabalhadores, estados, municípios e a população mais vulnerável na ordem de 220 bilhões de reais. Aí, quando você fala, bom, 220 perto de 2 bilhões do fundo eleitoral, dá para esperar. Agora, isso significa que dá para esperar para não votar? Não, Denise. A gente está votando os projetos macros, agora mesmo, semana que vem, vamos votar ajuda para estados e municípios, que nós não sabemos ainda valores, mas pode chegar a algo em torno de 80 bilhões de reais. E nós vamos sim, e eu advogo que temos, que no mínimo, na pior das hipóteses, reduzir não só o fundo eleitoral, ainda que haja eleição, mas também, se houver necessidade, até um corte do temporário do salário de parlamentares. Agora, senadora Simone Tebet, como é que a senhora vê essa proximidade, as conversas, pelo menos, entre o presidente Bolsonaro e o chamado Centrão, diante da postura que o presidente teve desde a época de campanha, e com algumas pessoas que estavam meio fora do jogo político, pelo menos no dia a dia. Nós tivemos Roberto Jefferson defendendo e acusando, inclusive, o Rodrigo Maia, de estar organizando um golpe contra o presidente. A senhora acha que esse é um caminho para se ter uma proximidade maior entre legislativo e executivo? De forma alguma, Denise, e nem foi para isso que o presidente da República foi eleito. Aliás, ele foi eleito justamente porque o discurso dele era um discurso que encontrava eco perante a população brasileira, que queria dar um basta na negociata, no presidencialismo de coalizão, no tomar-lá-da-cá de cargos e ministérios a favor de votos. E o presidente não precisa fazer isso. Eu vou rapidamente lembrar que a população fez o dever de casa e mudou o quadro do Congresso Nacional. Fez uma renovação de 60% de deputados federais e de mais de 80% dos senadores que foram para as urnas, dos dois terços de senadores que concorreram à eleição. Com isso, eu quero dizer o seguinte, não precisa ficar negociando ou conversando só com líderes, converse com os senadores e os deputados que estão chegando neste momento. Vocês vão ver que há muitos senadores e deputados que nunca foram nada, portanto, nunca tiveram mandato e que estão com uma agenda a favor de combate à corrupção, de um projeto de agenda desenvolvimentista, de reformas estruturantes, desde que negociadas, equilibradas e que vão ao encontro dos interesses da sociedade. Me pegou realmente surpresa. Eu espero que esta conversa esteja sendo feita da forma mais republicana possível, mas não podemos esquecer, essas pessoas não têm voto. Quem tem voto somos nós, são senadores e deputados que estão lá para ajudar o país da forma republicana, sem querer absolutamente nada em troca, a não ser projetos que vão ao encontro do interesse público, que atendam neste momento a população mais carente, mais necessitada, que traga mais investimentos públicos para a educação, para a saúde, para a segurança pública e para as obras de infraestrutura. Senadora, a senhora vê nas condições atuais que nós temos no cenário político, uma retomada da agenda anterior do governo, inclusive com as reformas, reforma administrativa, reforma tributária, tinha PEC emergencial, e antes disso, tem discussões aí sobre a possibilidade de alteração dos salários dos servidores. O que pode acontecer? Denise, a pauta, as PECs, inclusive, todos os projetos de reformas do presidente da República, a reforma tributária estava lá numa comissão mista, muito no início, está paralisada, e a reforma administrativa, o presidente disse que não ia mandar mais este ano. As outras três, todas juntas, chamadas de pacto federativo, estavam na minha comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E como presidente da comissão, nós já entregamos para o plenário uma das PECs, que é a PEC dos fundos, e agora íamos votar a PEC emergencial, que é a mais importante. Mas o próprio governo percebeu que, neste momento, essas PECs seriam recessivas para o país. Ao invés de ajudar a alavancar o desenvolvimento, colocar dinheiro no mercado para poder garantir o emprego, porque a pandemia causou dois grandes males, um com a saúde pública, com vidas humanas, e outra com o número recorde de desempregados que vamos ter em breve, o próprio governo entendeu que essas PECs do Pacto Federativo têm que aguardar agora um pouquinho em banho-maria, porque elas são contraditórias, elas contradizem com esse pacote de medidas emergenciais temporárias que nós estamos aprovando. Mas já no segundo semestre, eu acredito que essas PECs, ainda que repaginadas, ainda que readaptadas, elas voltarão à agenda do Senado Federal, consequentemente, do Congresso Nacional. E para fecharmos rapidamente, eu queria saber como é que a senhora vê o número que nós já temos aí de pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, que chegaram à Câmara, não é? E se discute muito essa possibilidade, alguns partidos até falam e defendem essa ideia de se levar um processo desse tipo adiante. A senhora vê possibilidade de, em algum momento, esses processos avançarem? Olha, eu só posso falar pelo agora, né? E quando eu falo pelo agora, é todo esse período de pandemia mesmo. Nós estamos falando aí de uma situação que vai se arrastar pelo nosso decreto até 31 de dezembro deste ano. Eu não vejo possibilidade nenhuma, a chance é zero, do presidente da Câmara, dos deputados, receber qualquer pedido de impeachment do presidente da República. Nós já estamos enfrentando, como disse, um inimigo mortal, invisível e perigoso, que causou um verdadeiro tsunami na vida das pessoas no mundo inteiro, atinge muito mais países em desenvolvimento comum do Brasil. Tudo o que nós não precisamos agora é de uma instabilidade política. Ou seja, tudo o que nós precisamos agora é de tranquilidade, é de paz, é de estabilidade social, de segurança política e jurídica para tirarmos o Brasil da crise. Porque neste momento, quem está mais sofrendo e quem mais vai ser penalizado, e é a maioria, infelizmente, da população brasileira, são aqueles que estão desempregados, que trabalham na informalidade, porque dos que têm hoje emprego, 40% já não tem mais carteira de trabalho assinada. E essas pessoas sentirão o peso do baque da economia, não apenas no período da pandemia. Vai se arrastar, infelizmente, para o ano de 2021. Eu conversei aqui com a senadora Simone Tebet, que é do MDB do Mato Grosso do Sul e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Senadora, muito obrigada, uma boa noite. Eu é que agradeço. Boa noite a todos. Com vocês.